...interferir de forma estrutural, desrespeitando a forma como a comunidade se estabelece. A gente não pensa em nós adultos, nós pensamos em nossas crianças, que é os que tocam e as que tocam e ré, que é os meninos e os meninos. Que é isso aqui que é o futuro. Então, nós voltamos ao vivo aqui do plenário, onde já está sendo feita a leitura da ata, inclusive da reunião anterior, pelo deputado Bruno Engler. Você acompanha agora os trabalhos que são coordenados pelo deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente dessa casa. Bosco e Bruno Engler. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesos e santíssimos senhores Emílio César Ribeiro Paroline, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, Federa Minas. E Marcos Brafman, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, a AC Minas. A excelentíssima senhora Tânia Amara Rezende, presidente da Câmara Nacional da Mulher Empreendedora, representando a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. O excelentíssimo senhor Bruno Selme Deifalci, presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Juseng. A excelentíssima senhora Ana Cláudia Machado, presidente da Associação Comercial de Borda da Mata, representando as associações comerciais do Estado de Minas Gerais. E os excelentíssimos senhores Coronel Charles Baracho, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Coronel Giovanni Gomes da Silva, Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, CDLBH, e deputados Bosco, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, e Bruno Engler. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Bosco e, após a entrega de placa, o senhor Emílio César Ribeiro Parolin e o presidente. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 2 de abril, às 14 horas. Com a ordem do dia já anunciada, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifesta, dou-a por aprovado. Uma palavra do deputado Armin Santiago para o seu pronunciamento. Deputado Armin, pra ler primeiro as correspondências, depois te dou a palavra. Ofício número 5 do governador do Estado comunicando que estará ausente do país no período de 5 a 15 de abril desse ano em razão de viagem aos Estados Unidos da América que tem por finalidade a representação oficial do Estado de Minas Gerais nos eventos que menciona. Ofício número 6 do Presidente do Tribunal de Contas encaminhando o requerimento ordinário em que solicita o desarquivamento do projeto de lei complementar número 80, 2018, que altera a lei complementar 102 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos adoradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Armin Santiago. Excelentíssimo, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, povo de Minas Gerais. Eu gostaria de trazer aqui alguns assuntos. O primeiro deles é realmente de uma obra, a única obra que o ex-governador fez no Norte de Minas, que foram os pedágios na BR-135, cobrando valores altíssimos e, além do mais, não satisfeitos com essa maldade a quantidade de praças de pedágio é incompatível, de praças, não, de filas, de baias, é incompatível com a quantidade de veículos. E estamos tendo notícia de que num deles, do pedágio lá perto de Corinto, nós estamos tendo filas de mais de um quilômetro nesse absurdo que foi feito. Não somos contra a privatização de maneira nenhuma, precisamos de estradas boas, já sabemos que os governos são incompetentes, mas o governo do senhor Pimentel, esse aí foi incompetente demais, porque a única obra que foi feita no Norte de Minas, nos quatro anos de governo dele, foi esse pedágio, foi inaugurado dia 1º de abril e que está realmente tirando o sono das pessoas. Um dono de posto de gasolina falou que para abastecer o posto dele, ele vai gastar mais 540 reais por semana para conseguir passar as carretas. Realmente um absurdo muito grande. E o governador tomou a ideia de fazer a privatização, a estadualização de uma estrada federal, de fazer a privatização e conduziu o processo todo lá. Processos de privatização, eles não passam na Assembleia Legislativa. E aí nós fomos toda Minas Gerais realmente surpreendida com o valor a posteriori de no mínimo 7,20 reais por veículo de passeio e 7,20 reais de cada eixo aí de uma carreta. Nós da bancada do Norte nos reunimos e estamos entrando na justiça contra esse absurdo do valor do pedágio. Não pode começar com 7,20 principalmente, principalmente quando nada foi feito ainda na estrada. realmente um absurdo muito grande e vamos para a justiça. Um outro assunto que eu quero trazer aqui e gostaria muito de que a bancada até do de apoio ao governador Zema conversasse um pouco a respeito das questões da saúde. Nós sabemos que o governo passado foi trágico para a saúde. É um governo que não cumpriu os 12%. É um governo que não se preocupa com o social, que é principalmente a questão da saúde e que ficou devendo para os hospitais de Minas Gerais, de Proóspi, de Rede Resposta, de Urgência e Emergência, programas consolidados e que sempre estiveram em dia 1 bilhão e 200 milhões de reais que foram retirados dos hospitais. Não foi pago. Mas o pior de tudo isso é a questão do Ipseng. A dívida é de mais de 300 milhões de reais com os hospitais e clínicas. E o que que nós temos visto? Não tem nem conversa de quando é que vai pagar. Nós já vimos aqui deputados, deputada, subindo nessa tribuna para falar que os, as pessoas que votam neles ou nela não preocupam com emenda parlamentar. Eles não são dependentes disso. Mas eu queria dizer que nós temos mais de 400 mil pessoas que são dependentes diretos do atendimento do Ipseng e que não adianta a gente achar que o Estado não é o mesmo. É o mesmo. Nós temos aqui os mineiros, nós temos aqui a nossa terra. E se o Pimentel não pagou pelos serviços prestados e ficou com o dinheiro a apropriação indébita do salário minguado, partido, sem décimo terceiro para pagamento dos hospitais e clínicas é muita maldade. Mas agora precisa do presidente do Ipseng, precisa do secretário para aleijamento, falar com os hospitais, a dívida que tem, nós vamos pagar, ou então nós não vamos pagar. Agora, nós estamos já no quarto mês de mandato e aí os hospitais, as clínicas não estão sabendo quando é que vão receber o mês de agosto do ano passado, setembro do ano passado. e isso não é emenda parlamentar que vem para ajudar algum hospital ou fazer alguma praça ou ajudar ter uma fanfarra. O que nós estamos vendo são serviços prestados que gastaram dinheiro e é por isso que eu tenho que ver um pouco de sensibilidade do secretário de planejamento para poder pagar aquilo que é devido. estava mesmo um deputado ali conversando comigo e falou assim, não, a pessoa vai contratar alguém, o preço é aquele, daquele jeito e depois não paga, não fala se vai pagar nem o que vai ser. De maneira que eu preciso do vice-líder de governo, dos deputados do novo, de quem puder encontrar com o Zema de preferência antes dele ir para os Estados Unidos, que ele está indo agora dia 5, conforme eu li a correspondência ali agora, para que realmente converse um pouco. Fiquei sabendo agora que lá em Itaúna, sabe o que está acontecendo? Os convênios do Ipseng para atendimento das pessoas, eles simplesmente estão sendo conversados com os prestadores de que não vai renovar mais. É lógico, dessa maneira vai poder economizar. É por isso que na reforma administrativa nós precisamos fazer uma coisa, Cleitinho, nós precisamos aqui, João Leite, dar autonomia definitiva ao Ipseng, porque depois do governo passado, criou-se aquela ideia de meter a mão no bolso do funcionário público pegar o dinheiro para ir para o Ipseng e botar no Caixa Único e botar mais gente sendo contratado. Espero, espero muito, tenho certeza, eu nunca vi essa casa aqui tão receptiva a poder ajudar um governador como essa casa quer ajudar o governador Zema. Mas, Zema, mande conversar o seu secretário de planejamento, porque, infelizmente, o presidente do Ipseng, ele não tem nenhuma autonomia para poder falar, olha, nós vamos, devemos e não negamos, mas vamos pagar. Está pagando, está falando que vai pagar os municípios, está falando que vai pagar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas, gente, pague essa questão do Ipseng, porque, infelizmente, isso aí é apropriação indébita e vários hospitais estão judicializando a questão, não vamos deixar chegar a esse ponto. Concedo uma parte ali para o Bruno Engler, que foi o primeiro ali, Douglas, logo depois você. Deputado Arlen, quero aqui me solidarizar com as demandas de Vossa Excelência e voltar no primeiro assunto que o senhor está falando, da questão dos pedágios na estrada, eu, de vez em quando, vou a Montes Claros e eu recebi reclamações de pessoas de Bocaiúva justamente por causa desse pedágio. Não só o pedágio está caro como um todo na estrada toda, como é um absurdo com esse valor de pedágio que, por exemplo, uma pessoa que sai de Bocaiúva para ir a Montes Claros gasta quase 15 reais na ida e na volta. E Montes Claros é uma cidade polo, muitas pessoas têm que ir para lá para receber um atendimento médico, para tratar de alguma questão específica que não tem na sua cidade, mas que tem em Montes Claros. E eu tenho certeza que essa é uma realidade não só de Bocaiúva, mas de diversas cidades ali no entorno de Montes Claros. Então, eu não sou membro da bancada do Norte, mas eu quero me solidarizar com o pedido de vocês, até porque já peguei aquela estrada, não é uma estrada boa e até onde eu sei não ocorreram melhorias que justifiquem essa cobrança. Obrigado, deputado Douglas. Deputado Arlen Santiago, obrigado, viu, por conceder a parte. Parabenizar o senhor por esse alerta que está fazendo em relação ao Ipseng, mas eu quero fazer um alerta semelhante sobre uma situação que nós estamos vivendo na região de Sete Lagoas. A Irmandade Nossa Senhora das Graças a qual o governo do Estado deve milhões e milhões, ela mais uma vez está passando por uma situação terrível, calamitante, em relação à oncologia. O senhor que é conhecedor é do ramo, tem uma expertise nesse assunto, sabe que a Irmandade de Sete Lagoas atende toda aquela região e está a ponto de fechar o tratamento de oncologia porque o governo do Estado não está fazendo os repasses. Mas, o que eu quero chamar a atenção dos deputados que aqui estão é porque em algumas secretarias eles ainda não sabem qual é a importância da Assembleia Legislativa para que o governo do Estado possa fazer o Estado voltar para os trilhos. Nós tivemos uma reunião outro dia com o secretário de Saúde e a diretoria da Irmandade e o secretário de Saúde nos disse o seguinte, deputado Arlen, olha, entre em contato comigo até o final do mês que eu vou informar qual será a data que nós vamos repassar todos os meses os valores da Irmandade e qual será o valor. Na sexta-feira liguei no gabinete do secretário de Saúde. A atendente ela simplesmente falou, diga para o deputado que o secretário não pode falar ao telefone porque a sua agenda está muito cheia e diga ao deputado para enviar um e-mail que nós vamos olhar que dia o secretário pode atender. Senhores e senhoras deputados, atenção o que está acontecendo, daqui a pouco o governo vai vir aqui pedindo para que essa casa resolva o problema dele e aí eu vou pedir para que envie e-mail no meu gabinete para saber que dia que eu vou atender. Não sei se o secretário de Saúde está sabendo disso, deputado Arlen, mas se o tratamento de oncologia de Sete Lagoas parar e aquela região ficar desassistida, o governador do estado vai saber que o secretário de Saúde não pode falar com o deputado ao telefone para dizer que dia que o repasse vai acontecer, sendo que ele próprio tinha feito esse compromisso. Só para encerrar, outro dia eu passei por isso também, solicitei uma agenda com um secretário, deputado Arlen. Quando cheguei lá, a moça que trabalha na recepção com certeza ela recebeu essa ordem. Ela falou, deputado, só tem meia hora. Eu falei para ela, meia hora para o quê? Não, meia hora para conversar com o secretário. Falei para ela, a senhora deve estar enganada, deputado não tem tempo de ficar meia hora batendo papo com o secretário. A gente vem aqui, gasta 15 minutos no máximo para resolver os problemas. Então, gente, quero pedir ao governo que respeite o parlamento, porque nós não estamos brincando não. A gente quer resolver o problema e tem gente achando que nós estamos querendo fazer visita para secretário. Obrigado, viu, deputado Arlen. Obrigado, deputado Douglas. Realmente, a gente vê o esforço da irmandade lá da Nossa Senhora das Graças, do hospital lá de Sete Lagoas, que é um hospital vital para mais de 35 municípios, que faz um trabalho gigantesco de atendimento na média complexidade, e também na alta complexidade. Temos lá uma oncologia que opera muito na área de cirurgia oncológica e que também na área de quimioterapia faz o possível e o impossível para poder atender da melhor maneira possível com médicos altamente capacitados e agora fica o Estado sem pagar. Eu sei que a dívida com o Nossa Senhora das Graças é quase um milhão de reais do IPCENG, fora o IPSM, fora o extrateto do governo do Estado com oncologia que deve dar mais de 400 ou 500 mil reais. Realmente, é impossível atender, comprar medicamentos e não receber nada por isso. Precisa de um pouco da sensibilidade. esperamos que o secretário de saúde, como você falou aí, e a turma deles, realmente eles são novos, são todos no novo e aí eles precisam ficar um pouquinho mais velhos e poder realmente atender de uma maneira melhor a população. Agora, esta questão do IPCENG, eu gostaria de pedir aqui ao deputado Luiz Humberto, ao deputado Guilherme, à deputada Laura, ao deputado Bartô não, Bartô não, Bartô não, Bartô falou que não, que desse uma olhada, ele que tem um trânsito livre com o governo, de olhar até quando vão ficar tirando o dinheiro do bolso das professoras, das servizais e não pagando pelos atendimentos prestados. Queremos aqui, então, encerrar aqui, Arantes, e saber perguntar dos deputados se na sua região se está tudo bem, se os funcionários estão satisfeitos, se o IPCENG está pagando tudo em dia. Queria ver como é que está lá em Contagem, como é que está o Dalmo Arantes no sul de Minas, lá em Divinópolis, em cada lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado do Coronel Sandro. Senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, boa tarde. O que me traz aqui à tribuna hoje não é um assunto que me agrada. Eu venho aqui, na verdade, é para fazer uma denúncia gravíssima. No último final de semana, 31, um deputado dessa casa, que sou eu, junto com a sua família, estando lá minha mulher, meu filho e uma assessora servidora dessa casa, Carol Heller, nós sofremos uma tentativa de linchamento por manifestantes da esquerda que estavam no centro da cidade protestando e manifestando contra o movimento militar de 1964. Diga-se de passagem, manifestação e protesto legítimos, porque nós estamos numa democracia. E não foram todos um grupo reduzido de 30 ou 50, eu não posso aqui precisar. Esse grupo nos atacou, esse grupo composto por 30 ou 50 pessoas, esses não são manifestantes, não, são bandidos, são fascínoras, travestidos de manifestantes. São criminosos que tentaram linchar a mim e a minha família. sob o argumento de que nós defendemos o movimento militar de 1964 e não poderíamos fazê-lo. Essa é a democracia da esquerda, que só aceita defender aquilo com que eles concordam. Então, e sabe o que mais me chamou a atenção, presidente, deputado Sargento Rodrigues, Bruno Enger? A imprensa mineira não dedicou uma linha ao episódio que foi gravado em vídeo e circulou o Brasil inteiro. Eu recebi manifestação de solidariedade do Brasil inteiro, principalmente de V. V. Excelência que foi o primeiro a me ligar. E muitos deputados aqui dessa casa, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e a imprensa de Minas Gerais, para citar os maiores jornais, uma linha, deve ser porque tentativa de linchamento e de assassinato, isso não é notícia, não é? Não é notícia. Então, senhor presidente, oficiei ao presidente da Assembleia, deputado Agostinho, encaminhando a cópia da ocorrência, a polícia militar nos atendeu com presteza, nos protegeu, eu estou encaminhando para a polícia civil, para a polícia federal e para essa casa, para que essa casa se manifeste oficialmente sobre o episódio, porque um deputado sendo agredido, ele e sua família, isso não é um fato corriqueiro, isso não é comum, deputado Bruno Enger, por favor. Sandro, eu quero tomar a oportunidade para prestar o meu apoio e a minha solidariedade, eu acho que você, sua família, Carol, foram vítimas do excesso de tolerância da esquerda, eles são muito tolerantes para quem pensa como eles, para quem pensa diferente, eles agem da maneira que agiram com vossa excelência, é um absurdo que um parlamentar seja coagido a inibir o seu discurso por meio de violência, fica a minha solidariedade a você, a sua família e principalmente a Carol que teve o pé fraturado por esses criminosos, isso não pode ser tolerado e corroboro aqui o pedido ao presidente que essa casa se manifeste oficialmente em repúdio ao que ocorreu em apoio a um dos seus parlamentares que foi covardemente agredido. Obrigado, deputado. Faço o registro, ia chegar nessa parte, a assessora servidora dessa casa, minha funcionária, teve o pé fraturado, talvez tenha sido a que mais foi agredida, minha mulher foi empurrada, caiu ao chão. Então, seu presidente, já há algum tempo eu sofro aqui, eu não diria nem, ainda não era uma perseguição da imprensa mineira, mas agora eu já vou classificar assim. Primeiro, pela minha posição, eu não aceito modelagem da mídia, eu sou diferente. Porque a mídia, eu não vou falar disso aqui agora, mas eu tenho que pontuar só uma coisinha, em outra oportunidade eu vou falar como a mídia usa dos artifícios para colocar alguém em dificuldade. E quem está fazendo isso comigo em Belo Horizonte, eu já sei quem é, é uma jornalista de esquerda que tem um blog, que eu não vou falar o nome para não dar ibope, porque o blog dela é ruinzinho, ela foi demitida há um tempo de um grande jornal, porque ela estava recebendo dinheiro de estatal para falar bem do governo do Fernando Pimentel, e ela publicou uma mentira a meu respeito, e eu refutei e reagi nos termos que eu acho que eu devo reagir, porque a imprensa faz assim, ah, chegou a denúncia que o João matou o Manel, ela vai lá e, oh, oh João, falaram aqui que você matou o Manel, o João fala, oh gente, isso é mentira que, oh, o Manel está aqui na minha casa, nós estamos tomando cerveja, aí eles publicam lá, notícia de que o João matou o Manel, não procede segundo o próprio João, porque tal, publica mentira, imprensa, jornalista que se preza, ele faz um juramento, ele não pode publicar mentira, porque isso é má fé, é no mínimo desonestidade intelectual, e a nossa imprensa está precisando voltar para o banco da escola, porque são maus profissionais, na sua maioria, abduzidos que foram pela esquerda ao longo desses anos todos, e só tem um formato igual o ferro de passar roupa, só serve para uma coisa, só vizerado, eu já estou sofrendo isso, vou continuar, não recuo, e principalmente, seu presidente, eu comecei a levantar dados sobre recursos públicos, gastos com jornais, TVs, enfim, a mídia em geral, porque eu não acho que o recurso público deve servir para isso, principalmente hoje, em que as redes sociais têm um alcance fenomenal, qualquer página aí, amadora, dá mais alcance do que o Estado de Minas, do que o tempo, do que, enfim, para que nós vamos gastar dinheiro do contribuinte para divulgar a notícia que o contribuinte sabe imediatamente assim que o governador Zema vai na rede social e fala. Deputado Bartô, por favor. Sandro, estou aqui para prestar solidariedade com a questão da violência sofrida pelo senhor, mais do que uma nota de repúdio, acho que essa casa tem que agir, aqui nós somos representantes do povo, isso não pode acontecer de forma alguma, a gente sabe que foi uma turminha que veio da Praça de Liberdade, a mesma turminha que pede mais amor e menos ódio, a mesma turminha que chama de fascistas, mas comportam como tal, essa violência contra o senhor foi uma violência contra a democracia e isso não pode ficar impune e eu peço que o presidente da casa tome providências, não que faça nota de repúdio, mas que tome providências e entrar em contato com a polícia militar, saber quem são os responsáveis pela manifestação da Praça de Liberdade, mostrar o filme que o senhor tem e tentar reconhecer aquelas pessoas porque essas pessoas têm que ser punidas, isso é um absurdo, fica aqui meu repúdio. Me permite uma parte? Sandro. O primeiro, acho que o deputado Noraldino, por favor. Coronel Sandro, deputado, da mesma forma que os demais pares, eu manifesto aqui, quero trazer a vossa excelência, o meu manifesto de apoio e de repúdio a esse tipo de comportamento. Acho que mais do que, está mais do que na hora, não só dessa casa, mas dos órgãos de polícia, tomar atitudes em cima de qualquer parlamentar, seja de qualquer partido. Todos nós temos o direito democrático de nos manifestar e fomos eleitos para isso. Então, é necessário, sim, que sejam tomadas as devidas providências. Vossa Excelência tem o direito de se manifestar e de colocar a posição de vossa excelência e conte com esse parlamentar. Eu tenho certeza, conte com toda essa Assembleia Legislativa que o que aconteceu com vossa excelência pode acontecer com qualquer um de nós. Tem aqui o nosso apoio. Deputado Bechir, por favor. Eu vou ser bem rápido para que vossa excelência possa concluir esse raciocínio e nos trazer os fatos à luz do que realmente aconteceu. Mas, eu quero só reiterar a palavra dos demais deputados que me antecederam. E o presidente Antônio Carlos Arantes está presidindo a sessão de agora. A Casa tem que se manifestar urgentemente. Ela tem que se manifestar. Não pelo fato apenas de ter tido uma ameaça, porque a ameaça é sofrida. Não somente a vossa excelência, mas toda a família. Eu vi o vídeo. O vídeo nos faz mal de ver aquelas pessoas querendo quebrar a porta de vidro e quando por último entra a esposa do Senhor. É revoltante. as pessoas não permitirem que nós nos manifestemos acerca daquilo que nós acreditamos. Que nós tenhamos de estar com eles nos pensamentos, nas ações deles, sendo muitas das vezes mentirosas e quer fazer a mentira prevalecer. Então, Juanel Sandro, eu manifesto o meu repúdio e mais do que isso, solicito ao presidente Antônio Carlos Arantes que as providências sejam tomadas de imediato visando identificar e punir os culpados que felizmente não chegaram a atingir fisicamente, mas que vieram contra a honra do deputado e de seus familiares. Tem todo o meu apoio e o meu reconhecimento daqueles momentos difíceis que o senhor passou no último final de semana. Obrigado, deputado. Deputado Arley, por favor. Coronel Sandro, é por causa dessas e de outras que às vezes as atitudes mais graves são tomadas. A gente fica vendo que tem o livro do Romeu Tuma, filho, onde ele coloca a estratégia de uma turma que sempre quer fazer assassinato de reputações. Quando não conseguem assassinar as reputações, eles partem para agredir aqueles que pensam diferentemente e é uma questão realmente coordenada. Deus te deu o discernimento que o senhor, como coronel da Polícia Militar, essa melhor de Minas Gerais, a melhor Polícia Militar do Brasil, o senhor tem o direito de andar armado e o senhor não revidou a altura. Porque está sendo agredido, é legítimo a defesa até a pessoa revidar. Eu estou vendo um filme que está rodando bastante, até nas grandes redes de televisão, de um grupo de cinco jovens que quiseram assaltar um veículo e na hora que eles desceram com a arma na mão, a pessoa que estava lá começou a picotar tiro neles e aí eles saíram correndo todos. Quer dizer, parece que a pessoa tirou o estatuto do desarmamento para poder jogar neles, para se defender. Então, é por causa dessa e de outras absurdos como esse contra o senhor e sua família que acabou acontecendo 31 de março de 1964. Esperemos que isso não venha a acontecer novamente e que esse pessoal saiba que o Brasil repudiou o modelo deles de querer tomar conta do Brasil. Então, coronel Sandro, parabéns do senhor ter te dado calma e não ter sacado a sua arma e atentado contra aqueles que atentaram contra a vida do senhor e da sua família. Obrigado, deputado. Foi boa a lembrança do senhor. Se eu tivesse, deputado, usado a pacificadora naquele momento ali, hoje eu estaria no banco dos réus. Talvez até a ONU teria emitido nota que o deputado agressivo atirou no manifestante desarmado. Era isso que ia estar na manchete, deputado. E outra coisa que o senhor falou sobre assassinato de reputações. Já há um movimento na imprensa em Minas Gerais coordenado por essa jornalista que eu citei aqui, contei o caso, não falei o nome, porque ela tem amigos e amigas nas redações doentes e esquerdopatas da mídia atual para assassinar a minha reputação. A gente já teve, porque lá dentro tem gente que não concorda com isso, que é jornalista sério, que fala, ó, vamos fazer, coronel, vamos fazer contra o senhor para pegar o básico, que eu nem pensei que iria chegar nisso tão rápido. Ó, vamos falar que só tem funcionário fantasma. O que? Ó, todo mundo, como nós aqui, nós temos gabinetes, temos servidores em outros municípios. Aí espalha para a mídia. Embora esses jornais hoje tenham pouco alcance, mas só que eu estou preparado. Gente, eu não vou recuar. A imprensa mineira continue fazendo o seu trabalho, espero que faça um trabalho sério, fale a verdade, não distorça a informação, mas se falar mentira, se ofender, eu processo. já estou entrando com seis representações criminais e cíveis por notícia mentirosa da imprensa. Senhor presidente, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez, na próxima manifestação, talvez, aí eu não leve a pacificadora, aí eu leve a treme-terra. E talvez, a treme-terra tenha um procedimento diferente. diferente. Porque, se a minha família sofrer alguma coisa, e eu estou pedindo às autoridades e a essa casa, assegurem a minha integridade física. Hoje, eu já sou conhecido pelos esquerdopatas de esquerda, comunistas, que não aceitam o nosso posicionamento de direita. Aí, eu não vou responder pelas minhas reações. opções. O homem de bem, o caminho do homem de bem é a justiça. Mas, o caminho do homem de bem que não encontra resposta, ele mesmo faz a sua justiça. E eu vou fazer. Então, afastem-se de mim e afastem-se da minha família. É um aviso. Quanto à imprensa, eu estou processando todos. E essa jornalista que está distribuindo e ligando para os coleguinhas para publicar, você que é do outro órgão de imprensa, não publica não, que eu vou te processar também. Agora, jornalismo sério, podem fazer, podem criticar minhas posições. Ah, eu sou contra a lei de incentiva à cultura? Sou. Pode explicar lá. Tranquilo. Ah, eu sou contra dinheiro público para publicidade? Sou contra mesmo. Inclusive, estou pensando até em apresentar alguma coisa nessa casa para evitar que isso aconteça, principalmente nesse momento em que o Estado está com enormes dificuldades financeiras. Então, fica aqui, o meu registro, estou concluindo, senhor presidente, o registro que a imprensa mineira sequer deu uma linha porque não é notícia. Tentativa de linchamento de um deputado não é notícia. Nós fomos agredidos por um bando de calhordas, pilantras, fascínoras sínoras e bandidos. Não são todos que estavam na manifestação. Um grupo pequeno que se desgarrou dela e veio nos agredir. Serão todos identificados com a ajuda da polícia e processados, inclusive os organizadores que têm responsabilidade sobre isso. Agradeço as manifestações que tive, senhor presidente, de solidariedade, principalmente da categoria policial, sindicato da Polícia Civil, ACUME, Associação dos Oficiais, Clube dos Oficiais, Ascobon, Coronel Bimo, Coronel Lacerda, são os que eu estou me lembrando aqui que ligaram para mim. E vários deputados aqui que todos são solidários a isso. Muito obrigado. Realmente, a minha família está apreensiva. Só que eu não recuo. Eu fui eleito para cumprir uma missão aqui. Eu vou cumprir essa missão. Não importa o que aconteça. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Betão. Com a palavra, deputado Betão. Na sua ausência, com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. senhoras deputadas aqui presentes, senhores deputados, meus amigos, eu quero, eu tenho vários assuntos que eu gostaria de tratar aqui hoje. Não, pedagem não, João. Pedagem é só quinta-feira que nós vamos descer o cacete na República. Não é, Cleitinho? mas eu queria trazer aqui hoje um ofício que eu recebi do Hospital Santa Rosália. O Hospital Santa Rosália, a maioria dos senhores e das senhoras conhecem, é um hospital localizado em Tioflotone, que atende quase que 100% pelo SUS, e ele atende 80 municípios ao entorno daquela cidade. Esse hospital, ele já vem sofrendo um processo de esvaziamento há algum tempo. Começou lá nos nos ídolos do Fernando Pimentel, que praticamente aniquilou com todos os hospitais de Minas Gerais, e hoje eu recebo esse ofício que ele é preocupante, uma cidade de Tioflotone que atende todo o Mucuri, o Jequitionha, São Mateus, e esse ofício ele tem o seguinte teor, prestem atenção meu amigo João Leite, Hospital Santa Rosália, vou resumir, o diretor clínico, representante dos médicos, também dos funcionários, ele vem através da sua diretoria comunicar às autoridades competentes a situação terrível, família LAR, com dívida de 90 milhões, o hospital está devendo 90 milhões, está devendo a fornecedores, está devendo a funcionários, está devendo aí o comércio local que tem que comprar a comida para poder dar aos pacientes, o hospital que não tem como fazer a reposição de roupa de cama, muitas vezes o paciente quando ele é internado, ele leva a comida dele, a marmita, para poder dar ao paciente, porque se não for sim, o paciente não come, está devendo 90 milhões, e um déficit mensal de um milhão e meio, um milhão e meio, então ele está comunicando que a paralisação do corpo clínico é respaldada em assembleia, aguardando algum posicionamento dos órgãos competentes, municipal, estadual, federal, até o 10 de abril, o prazo é até o dia 10 de abril, que a assembleia deu para que aconteça pelo menos um milagre, alguma coisa tem que ser feita, na ausência de resposta positiva, teremos a paralisação completa do hospital Santa Rosália a partir do dia 25 de abril, é impressionante, a maior parte dessa dívida, João Leite, se não quase a totalidade, é a dívida do estado com o hospital Santa Rosália, a União pagando pouco, mas está em dia, o município de Tioflotone também tem ajudado dentro das suas possibilidades, porque as prefeituras hoje, elas estão, como diz a nossa região, vendendo almoço para comprar a janta, não tem como aplicar mais, eu não conheço nenhuma prefeitura que aplique menos de 25% das receitas na área da saúde, 25 de abril, então, Santa Rosália encerra as suas atividades, vai ser o caos, vai ser, sem dúvida alguma, a falência da saúde pública de Tioflotone, da cidade de Nanuque, que tudo depende de Tioflotone, estarão fechando o CTI, o pronto-socorro, a maternidade, enfim, estará paralisando todas as suas atividades. Isto, que está acontecendo com o Hospital Santa Rosália, está acontecendo seguramente com todos os hospitais de Minas Gerais. eu não conheço nenhum hospital que fala assim, eu estou com as contas em dia, pode até estar com as contas em dia, mas está devendo o banco, pegando juros exorbitantes para poder cobrir folha de pagamento, para poder manter aberto as suas portas. lá na nossa cidade, a cidade de Montes Claros, nós temos ali hospitais que eu não sei como eles conseguem ainda trazer um atendimento razoável à nossa população. Comecei com a Santa Casa, que tem a receber na mão do governo do Estado mais de 26 milhões. O Hospital São Lucas tem uma dívida enorme, tem muito dinheiro a receber do governo do Estado, o Hospital Arô do Torinho, uma referência naquela cidade, também praticamente está sobrevivendo aos tropeções. É um horror o que está acontecendo com a saúde pública aqui no nosso Estado. Pois não, Dalmo, eu ouço com o máximo prazer e Vossa Excelência. Muito obrigado, caro presidente da Comissão de Saúde, dileto amigo deputado Carlos Pimenta. Manifestação de Vossa Excelência para nós é muito sentida, é muito triste ouvir de Vossa Excelência o fechamento de hospitais em todo o Estado de Minas Gerais. Mas permita-me também associar a sua fala em nome do nosso Sul de Minas, Vossa Excelência tanto que conhece. A partir de poucos dias, há muito tempo, estamos vivendo uma das situações mais sérias possíveis na saúde de Minas Gerais. No dia 20 passado, em definitivo, foi cancelado, foi rescindido com o IPSEM e junto ao Hospital Renascentista, o convênio, a prestação de serviço a todos os servidores do Estado de Minas Gerais, chegando a 11 mil servidores. O Hospital Renascentista é o modelo de Minas, do Sul de Minas, a todos os servidores considerados o Hospital do Servidor Público. O valor chega ao débito de 3 milhões e meio que o Estado deve ao Hospital Renascentista. Cansamos de bater as portas do Hospital do IPSEM, cansamos de procurar o governo, lamentavelmente, nenhuma resposta obtivemos, razão pela qual, já em caráter judicial, o Hospital rescindiu, em definitivo, a prestação de serviço com o Estado. Quem está perdendo são os valorosos servidores do Estado, professores com tratamento marcado, com cirurgia, hemodiálise, todos sem nenhum atendimento. O nosso Sul de Minas está vivendo um caos, particularmente com os funcionários públicos do Estado. Eu quero, mais uma vez, Vossa Excelência, sempre estar à frente também dessas movimentações, pedir também que possa nos ajudar, fazer com que o IPSENG possa, acima de tudo, resgatar o credenciamento, pagando parceladamente o que deve o Hospital Renascentista. Não podemos deixar um Hospital Renascentista do porte que é, da especialidade que tem hoje, múltiplas, sem atender o nosso povo, sem atender os nossos servidores. Isso tem nos trazido uma profunda tristeza, uma séria preocupação para todos nós. Então, eu quero, mais uma vez, pedir a Vossa Excelência, já pedimos reiteradas vezes, ao governo do Estado, ao governador, secretário da Saúde, presidente do IPSENG, para que possamos restabelecer o atendimento do IPSENG ao nosso sul de Minas. Eu queria convidá-lo para o próximo dia 11. Para o próximo dia 11, nós vamos fazer na Comissão de Saúde uma audiência com os médicos do IPSENG, com a direção do IPSENG e com os funcionários do IPSENG, lá na Comissão de Saúde. Vai ser uma reunião diferente da que foi promovida aqui, porque eu não quero discutir questões políticas, ideológicas, nós queremos discutir o que é que tem que ser feito para poder fazer com que o IPSENG possa recuperar a credibilidade que ele sempre teve e possa prestar um trabalho a milhares de pessoas que dependem do IPSENG, dos hospitais conveniados e do hospital aqui de Belo Horizonte, Israel-Pierre. Então, o Vossa Excelência está convidado dia 11 na Comissão de Saúde. Tenha certeza que toda a região de Pouso Alegre, todo o sul de Minas, estará, com certeza, participando efetivamente dessa proposição. Muito obrigado. Então, voltando aí a essa questão da saúde pública, eu também quero comunicar que quarta-feira, quarta-feira, sem ser amanhã, amanhã nós temos nossa audiência lá, Marília, amanhã, na outra quarta-feira, dia 10, nós estaremos recebendo o secretário de Estado da Saúde. ele vai vir fazer uma prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018. É bem verdade que 2018 não era da sua responsabilidade, mas nós queremos saber, com a prestação de contas, a forma como o Estado recebeu, como o atual governo recebeu o Estado, e ouvir dele a programação que precisa ser feita para que a gente possa, pelo menos, minimizar essas questões. Eu não conheço o secretário de Estado da Saúde, não tive o prazer de ter a audiência que foi solicitada da comissão com ele, não tivemos resposta, mas ele vai ser bem recebido aqui, e nós poderemos discutir todos esses assuntos do Hospital Rosália, Santa Rosália, do João XXIII, Laura, e amanhã estarei recebendo o requerimento de Vossa Excelência, solicitando que a gente possa promover um debate sobre o João XXIII e sobre o Paulo VI, o Hospital Infantil Pronto Socorro Paulo VI, e pode ter certeza de que o que puder ser feito, o máximo de colaboração que nós pudermos dar à Secretaria de Estado da Saúde, nós estaremos dando. Eu acho que o momento agora é o momento de fazer as denúncias, como esse que eu acabei de receber, é muito sério esse ofício do Hospital Santa Rosália, já marcando dia e hora de encerrar as suas atividades, mas, por outro lado, nós temos que ter o bom senso de ouvir, o bom senso de propor, e, pelo menos, o bom senso de sermos ouvidos também. Eu acho que nenhum secretário ele vai poder fazer milagre de resolver da noite para o dia, mas é preciso ouvir parlamentares da qualidade de um doutor Arlen, que foi presidente da Comissão de Saúde, que conhece profundamente as questões do Norte de Minas, de um Dalmo, deste parlamentar, que, pelo terceiro ano seguido, preside a Comissão de Saúde, doutor Wilson, nosso vice-presidente, porque não adianta querer resolver tudo de uma maneira assim, de uma hora para a outra. É necessário que a gente tenha programação. E nós queremos ouvir dos secretários se tem realmente a programação. Então, Arlen, eu queria convidá-lo para o dia 10 estar presente também. Vamos trazer os nossos problemas da nossa região, do sul de Minas, de Belo Horizonte, e tentarmos encontrar uma equação para isso. Eu sei que não é difícil, mas tem que ter uma solução. Eu tenho apenas... Não, eu tenho dois minutos, eu ouço a Vossa Excelência, um minuto para que a gente possa... Deputado Carlos Pimenta, eu gostaria de falar com a Vossa Excelência e com a deputada Laura Serrano, que nessa reunião do Hospital João XXIII, que fosse chamada a presidente da FEMIG, que continua lá, e que também uma parte da assessoria dela, principalmente aquela parte que gosta de chamar a polícia para cadeirantes e rancenianos, quando eles vão lá reclamar que está faltando as coisas lá. Então, vocês têm que ter muito cuidado para que essa mão de ferro que hoje dirige a FEMIG e que é um resquício da ditadura anterior, do mandato passado, e que os funcionários estão ficando com medo, porque estão chamando a polícia para os coitados funcionários que vão lá recuperar. Dizendo até que estão sendo desacatados. Gente, desacatados por quem defende os direitos humanos e por quem está lá de cadeira de roda, rancenianos, essas coisas assim, realmente é um absurdo o que está sendo feito. E não mais, Carlos Pimenta, você vai ser a pessoa que na presidência da Comissão de Saúde que vai receber duas, dez, vinte cartas dessa aí toda semana da Agora Vá Frente, porque a turma do governo passado quebrou Minas Gerais, mas quebrou muito mais a questão da saúde. Muito obrigado. Então, encerro, presidente, comunicando que, com muito pesar, com tristeza, eu recebo um ofício dessa natureza. Tenho recebido outros de outros hospitais, mas não tão taxativo partindo do diretor clínico do Hospital Santa Rosália. Já flotou numa cidade de quase 200 mil habitantes e atende toda uma grande região, toda uma grande região composta de 80 municípios. São quase 800 mil pessoas que dependem do Santa Rosália para poder fazer uma cirurgia, para ser internado no CTI. Nós vamos fazer repercutir e esse documento, meu caro Antônio Carlos Arantes, ele será encaminhado ao secretário de Saúde, ao governador do Estado, porque é necessário sacudir a poeira, é necessário parar de pensar no atraso do passado, dar a volta por cima e proporcionar ao povo de Minas Gerais o mínimo de saúde, de qualidade, porque já há quatro anos que estão sofrendo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. com a palavra o deputado Virgívio Guimarães. Ele está abrindo mão do seu tempo com a palavra deputado Noraldino Júnior. Com a palavra deputado Noraldino Júnior. Na sua ausência, deputado delegado Eli Grigo. Com a palavra deputado Eli Grigo. Na sua ausência, com a palavra deputado Luíces Gomes. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, pela internet, meu cumprimento a todos e a todas. Sr. Presidente, o momento em que a gente vive requer, sobretudo na conjuntura política e econômica do nosso país, requer de nós uma responsabilidade muito grande. E a gente tem visto a dificuldade do governo federal em se entender com o Congresso Federal, de dar um rumo ao nosso país e, consequentemente, no nosso Estado, o governador, com todo respeito, tem tido dificuldade em implementar não só uma política de desenvolvimento, apresentando o novo modelo de governo que ele se propôs a representar em Minas Gerais, mas, principalmente, em cumprir aquilo que, ao longo da sua campanha eleitoral e o início do governo, ele vem apresentando. Então, não é discurso de oposição, eu queria compartilhar aqui um pouco de uma análise que nós vimos na versão de ontem do Estado de Minas Gerais. O jornal Estado de Minas faz uma análise de como está difícil para Zema o início desse governo um pouco nessa lógica da contradição. E cabe a nós aqui nessa rápida reflexão, professor Presidente, trazer esse debate para essa casa no sentido em que cabe a nós também, todos os parlamentares, aqui não vai, não é um papel de oposição à situação, contribuímos para que Minas possa realmente criar um processo de debate mais aprofundado da sua situação real, saindo do palanque eleitoral e indo para um processo de desenvolvimento que a gente espera em Minas Gerais. E, assim, a análise do Estado de Minas traz aqui, estreante na política, eu vou tomar a liberdade de ler, senhor Presidente, porque aí não é discurso, é exatamente o que está no jornal, aqueles e aquelas que não tiveram a oportunidade de ter o acesso a essa informação do jornal. Estreante na política, o governador Zema completa três meses, 90 dias, à frente do Palácio Tiradentes com promessas de campanhas descumpridas e dificuldades em todas as esferas que precisa administrar politicamente. Além da insatisfação do funcionalismo público, continuidade do parcelamento dos salários e demora em quitar o 13º de 2018. Além dos prefeitos que reclamam da atenção e repassos dos recursos da nova gestão, superou o que o governo anterior havia feito. A relação com a Assembleia tem se mostrado a partir de uma dificuldade muito grande. E, assim, descreve um pouco da análise. E fala aqui um pouco do embate com os prefeitos. É triste a gente ver essa situação. O governador reteve mais de um bilhão de reais no mês de janeiro e, logo no mês seguinte, fez propaganda que estava em dia. Nós temos que acabar com esse nível de contradição. Vamos jogar a informação certa, sentar com os prefeitos. No primeiro mês de governo, um governador com mais de 70% dos votos não quis receber os prefeitos, colocou policiais para barrar a entrada dos prefeitos no palácio. Então, essa contradição dificulta o diálogo e vai passando para a sociedade uma imagem mentirosa. Não tem jeito de dizer outra coisa. O protesto dos servidores Zema teve de recuar com algumas decisões, como o parcelamento do 13º em 11 vezes, fez um novo acordo com a polícia militar, que ele havia anunciado em outros momentos que não faria isso, fez diferentemente da relação com os outros servidores. Políticos do PSDB, ao contrário do discurso que pregou, disputou o segundo turno com o candidato do PSDB, o governo está recheado de tucano em seu núcleo central. A ex-secretária Renata Vilhena, do governo Anastasia, prestou consultoria ao governo. Luzia Barreto é uma das principais articuladoras da assessora da vice-governadoria. No comando das articulações políticas, com todo o respeito aqui, o nosso líder de governo, Luiz Humberto, líder do bloco de maioria, o deputado Gustavo Aladares, todo um processo de contradição àquilo que ele falou. Ele não está errado em fazer isso, não. Ele tem direito e são ótimas lideranças que podem defendê-lo aqui. O que não dá é ele continuar com o processo de discurso de palanque, gravando isso a todo momento e passando uma imagem equivocada para a população mineira. O novo no governo, o Zema nomeou o secretário de finanças do partido, em todo momento, na campanha, disse que não era o outro governo que fazia loteamento, cargo para o partido, o que ele mais tem são membros do partido dele nomeados, inclusive alguns que foram candidatos nomeados no governo. Quem quiser vai ler isso aqui no Estado de Minas na edição de ontem. Cargos comissionados, embora tenha prometido cortar 80% dos cargos comissionados, Zema manteve um número bem maior. Ele exonerou uma parte no início do ano, depois voltou a nomear esses cargos novamente. Anunciou, através de uma proposta de reforma administrativa, uma redução de mais de uma economia de mais de um bilhão de reais ao longo de quatro anos. os estudos e debates nessa casa comprovaram e o governo já reconheceu. É mentira esse cálculo. A economia vai ser em torno de 130 milhões em quatro anos, não um bilhão. Ou seja, tem uma diferença de quase 900 milhões no cálculo que ele apresentou na divulgação que ele faz para a sociedade. Salários recebidos, anunciou a todo momento que não receberia salário, está recebendo. Não tem problema, é justo trabalhar e receber, mas fez uma propaganda enganosa. Corrija isso, governador. Vamos dialogar com a sociedade de forma clara, transparente, da mesma forma disso que nenhum secretário receberia. Não só secretários estão recebendo salário, como alguns nomeados em outros cargos na fazenda para receber o dobro do salário, enchendo a máquina pública, tudo em contradição com aquilo que ele prometeu. Não tem irregularidade, ilegalidade, talvez, em muitas dessas ações. Tem uma imoralidade gigantesca diante de um discurso que ele a todo momento insiste em fazer. E assim vai. A dificuldade do relacionamento com a Assembleia, o uso de aviões, decretou que não usaria avião, que era a farra do dinheiro público a todo momento e continua usando. Ele desce do avião, entra no carro, grava no carro e solta para a sociedade que ele está andando de carro. Pode andar de carro e pode, e deve andar de avião. O que não pode, não deve, é mentir para a sociedade. Nós temos que acabar com isso. Eu sou líder da minoria aqui, do nosso partido, do bloco de oposição, com muita honra e com muita responsabilidade. Se tem uma coisa que todos os nossos partidos, do nosso bloco, tem nesse momento, é responsabilidade. Ninguém está fazendo aqui oposição que nós enfrentamos no governo passado, aquela oposição do quanto pior, melhor. Nós queremos quanto melhor, melhor. Quanto mais pudermos aprofundar, reconhecendo avanços, reconhecendo retrocessos e pensar como o Estado vai superar isso, não é propondo um projeto de recuperação fiscal aqui, que deu errado no Rio de Janeiro e tem total dificuldade de passar nessa casa, vendendo o patrimônio do Estado. Nós estamos estampados nos jornais, no Tempo, no Estado de Minas, o lucro da Copasa, valor de mercado da Copasa, triplica de 2015 a 2018. Foi a competência da nossa gestão, a boa gestão, enxugamento da máquina da Copasa, que gerou a possibilidade de triplicar o lucro da Copasa para mostrar que é possível. Agora quer vender a Copasa, vai dar um dinheiro hoje, daqui a três anos vai acontecer o quê? A mesma coisa, a boa gestão e a competência na CEMIG está aprovado, o lucro que a CEMIG deu, lucro da CEMIG dispara quase 70% no ano passado na nossa gestão, que é tão criticada por ele. Reconheça o enxugamento, o aperfeiçoamento da máquina, do modelo de gestão, gerou a possibilidade do governo comparar, que é possível sim, nós não podemos aceitar esse projeto de regime de recuperação fiscal vendendo o patrimônio de Minas sem mostrar para que rumo Minas vai. Nós temos uma possibilidade, eu tenho disso, só um minuto deputado, daqui a pouco eu te dou uma parte só para concluir o raciocínio, eu tenho dito isso em muitos lugares, se tem um governador no nosso país que tem condições políticas de liderar um grande movimento nacional em defesa da regularização da lei Candir para resolver o problema de vários estados e municípios do nosso país e consequentemente do nosso estado que tem a maior parcela a receber da lei Candir é o governador Romeu Zema. Nós tivemos a tragédia, o crime de Mariana que aconteceu no início do ano. O governador recebeu o presidente da república que não foi capaz de pedir um centavo de ajuda para o governador, para o presidente da república que pedisse, por exemplo, para o presidente sancionar algum decreto que permitisse ficar um tempo sem pagar a dívida do estado, por exemplo, alguma ajuda. Não, não fez isso. Mas vamos liderar. Se o governador Zema não acredita na lei Candir, não é capaz de liderar um movimento nacional com os governadores do nosso país, com os deputados nessa casa que há vários governos, no governo Anastasia defendeu isso, no nosso governo defendemos isso, ou seja, o movimento que já ganhou o Supremo Tribunal Federal já reconheceu essa dívida, depende do movimento político do qual eu repito, o governador Zema tem condições de liderar isso no nosso estado, se ele não tem coragem de enfrentar o presidente da república, está na hora de pensar uma alternativa para Minas. E a alternativa para Minas não é vender o patrimônio do nosso povo que foi construído com duras penas, não é prejudicando o nosso funcionalismo, não é aprovando esse projeto de recuperação fiscal que quem tem dúvida do projeto, não precisa ter o projeto aqui, é só ver o que está na lei federal, na lei complementar 159, está claro na lei federal quais são os critérios que o governo terá como obrigação para poder aprovar, para poder assinar o acordo. Essa venda de patrimônio, aumento da líquida previdenciária vai prejudicar e muito. Então, Sr. Presidente, essa comparação aqui eu trago com muita responsabilidade, com serenidade, no sentido em que esses 90 dias de governo, à beira de completar semana que vem 100 dias de governo, a gente tem notícia que o governador deve ler uma mensagem hoje que nem aqui vai estar, vai viajar, mas 100 dias que marcam um pouco o norte, o horizonte, a perspectiva que cada governo tem para apresentar para a sociedade, as perspectivas em Minas, infelizmente, nos deixam minimamente preocupados. Esta casa tem cumprido com seu papel de responsabilidade, nosso presidente Agostinho Patrus, junto com os líderes dessa casa e os deputados, tem mostrado através do diálogo, da parceria, da compreensão do momento, o quanto o parlamento mineiro está disposto a dialogar e na contramão disso um governo que não dialoga, não constrói e quando manifesta a sociedade, manifesta dessa forma que eu estou falando, enganando a sociedade mineira. Com a palavra, parte ao deputado Cristiano. Deputado Liss, quero te cumprimentar pela bela fala e exposição no dia de hoje nesse balanço de 100 dias, aproximadamente 100 dias do governo Zema, onde você conseguiu aqui estabelecer todas as contradições daquilo que foi dito à época do período eleitoral ou do que se constata agora no governo. Não utilizar aeronaves, utiliza aeronaves. Não utilizar os palácios, já dormiu em palácios. Diminuir os cargos comissionados no montante de 80%, em torno de 8%. E tudo aquilo que a vossa excelência já colocou e colocou muito bem. O governo agora tem que colocar esta data, este momento, como um divisor de águas. Se vai ser um governo que permanece perdido com relação a que tipo de plano e projeto que é para Minas Gerais ou se ele vai reencontrar o caminho. O caminho que volte a desenvolver Minas economicamente, que consiga fazer com que o Estado recupere recursos e que, acima de tudo, tenha capacidade de diálogo. Vejo aqui uma insatisfação generalizada de boa parte dos colegas por essa incapacidade. E compartilho aqui, deputado Liss, uma preocupação dos trabalhadores da unidade Uai Barreiro. Receberam o comunicado que no dia 5 do 4, dia 5 agora, a unidade será fechada. Uma unidade que faz cerca de 2 mil atendimentos ao cidadão. Identidade, CPF, carteira de trabalho, seguro-desemprego, comunicação de venda, uma série de serviços. São 94 funcionários. Eu sei que não é somente nessa unidade, mas a MGS, as unidades da Uai e o MGS no Estado todo estão tendo um enxugamento muito drástico. A pergunta é, o que vai acontecer com esses trabalhadores? Eles serão realocados? Eles serão demitidos? Será garantido o emprego dessas famílias? Então é algo que o governo também precisa nos explicar, porque a gente tem recebido muito esse pedido de socorro dos trabalhadores das unidades da Uai e agora, mais recente, essa questão da unidade da Uai Barro Preto. Para eu poder aqui encerrar também a minha, a minha, a minha parte, eu queria registrar, deputado Liss, que hoje, dia 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo, uma data importante, e pedir o apoio dos colegas, dos presidentes das comissões, que o projeto de lei de nossa autoria 4.609, ele cria, ele inclui o portador de transtorno do autista no grupo de pessoas com direito a atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados. Poderíamos agora, por ocasião do mês que comemora o dia mundial da conscientização do autismo, pedir os colegas, os presidentes das comissões, que nos ajudem a fazer essa matéria caminhar na casa. Obrigado, deputado Liss, parabéns pela fala. Eu que agradeço, deputado Cristiano, eu quero, nesse encerramento, seu presidente, compartilhar que essas palavras são palavras de um gesto de unidade, um gesto de diálogo, um gesto de parceria da qual a gente quer dialogar Minas Gerais. E, nesse sentido, queria encerrar fazendo uma denúncia grave de alguns requerimentos que eu estou apresentando hoje na comissão de Minas e Energia, e que tem a ver com essa comparação que eu estou fazendo. Se o governador não aceita, não reconhece e tem, talvez, seus motivos para isso, de não enfrentar esse debate da Lei Candir, se não apresentou uma outra alternativa para Minas. Se está achando que a alternativa é vender o patrimônio de Minas, eu acho que ele está equivocado. Ele devia cumprir com a sua responsabilidade e averiguar as denúncias contra a Companhia de Mineração, a Comipa, junto com a CBMN, na parceria que tem com a Codemig, que, no ano passado, todos que estavam nessa casa sabem da tentativa do governador Pimentel, à época, de vender parte da Codemig. E, a partir desses estudos, foi contratada uma consultoria no início de 2018, consultoria essa, que detectou fraude na apuração do Nióbel que é retirada das minas em Araxá. Para quem não sabe, o nióbio, hoje a CBMN, contém em Araxá mais de 80% do nióbio no mundo. Existem duas jazidas de nióbio, uma da CBMN, uma que é do governo de Minas através da Codemig. Ah, para encerrar, senhor presidente, essa denúncia, eu queria só registrar aqui que essa mina da qual a CBMN extrai o nióbio, ela deve extrair a mesma proporção de nióbio nas duas. Assim ela tem feito. No entanto, o estudo comprovou que a jazida de nióbio, que é referente ao patrimônio da Codemig do Estado, ela tem uma concentração maior de nióbio e o cálculo de mais de 30 anos vem sendo escondido pela companhia. Um cálculo previsto em mais de 5 bilhões de reais, isso já está denunciado no Ministério Público no final do ano passado, está encaminhado para o Procurador-Geral do Estado e ao Governador, além do Conselho Administrativo. É uma grande oportunidade que a gente tem do Governador deixar de lado essas medidas duras para a população mineira, abraçar essa causa e cobrar da CBMN. Nós estamos apresentando um requerimento na Minas de Energia, pedindo uma audiência pública, pedindo ao Ministério Público, ao Conselho Administrativo e à Procuradoria-Geral do Estado que nos dê o relatório, que nos passe todas as informações, assim como vamos aprovar um requerimento para fazer uma visita em Araxá, porque essa denúncia é grave, os documentos comprovam isso pelas informações que nós tivemos e cabe ao Governador liderar esse processo. São mais de 5 bilhões de reais num estudo prévio que foi feito. Se aprofundarmos esse levantamento, pode ser uma grande solução para Minas sem penalizar tanto o nosso servidor, a nossa população e a venda do patrimônio de Minas, que é a proposta que o Governador vem defendido. Cabe a ele apurar ainda mais através dos documentos que já estão nas mãos dele. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Gomes. Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da Presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A Presidência informa ao plenário que foi recebida nesta reunião a mensagem número 17-2019 do Governador de Estado, encaminhando o balanço geral do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018. A Presidência, no uso de suas atribuições e tendo em vista o atípico volume de proposições no início de legislatura, reintera entendimento adotado por meses anteriores e decide que no período de 120 dias contados do início da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, não serão recebidos requerimentos solicitando perda de prazo pela Comissão de Constituição e Justiça para que a referida da Comissão possa se manifestar sobre as matérias sem comprometer o desempenho de suas atribuições. A Presidência, no uso de suas atribuições, profere as decisões constantes no anexo 1 a ser publicado no Diário do Legislativo de 3 de abril de 2019, disciplinando a tramitação das proposições desarquivadas nesta legislatura que não se enquadra no disposto no parágrafo terceiro do artigo 180 combinado com o parágrafo único do artigo 180A do Regimento Interno. A Presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei número 4.623 de 2017 do deputado Antônio Jorge determina nos termos do parágrafo primeiro do artigo 173 do Regimento Interno a sua anexação ao projeto de lei número 172 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira por guardar em semelhança entre si. A Presidência torna sem efeito o regime de urgência atribuído à tramitação do projeto de lei número 4.633 de 2017 em vista de aprovação do requerimento solicitando a urgência ter ocorrido na ex-legis de legislatura anterior não produzindo efeitos na 19ª legislatura. A Presidência tendo em vista o arquivamento do projeto de lei número 1401 de 2015 do deputado Filipe a dia determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno a sua anexação ao projeto de lei número 564 de 2015 do deputado Gustavo Valadares por guardarem semelhanças entre si. A Presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação do projeto de lei número 305 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira ao projeto de lei número 5465 de 2018 do deputado doutor Jean Freire por guardarem semelhança entre si. A Presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação do projeto de lei número 244 de 2019 do deputado Charves Santos ao projeto de lei número 4905 de 2018 do deputado Anselmo José Domingos e Fred Costa por guardarem semelhança entre si. A Presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação do requerimento número 467 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente ao requerimento número 40 de 2019 da deputada Ione Pinheiro por guardarem semelhança entre si. A Presidência no uso das suas atribuições reforma a despacho anterior e determina que o projeto de lei número 5381 de 2018 seja distribuído também à Comissão de Educação em razão da natureza da matéria ficam mantidos as distribuições das comissões de justiça e desenvolvimento econômico e também de fiscalização financeira e orçamentária bem como os demais atos processuais praticados até o momento a Presidência no uso de suas atribuições e considerando a aprovação do requerimento número 70 de 2019 declara prejudicado o requerimento número 7.039 de 2017 o deputado Léo Portela nos termos do artigo 284 inciso 1 do regimento interno determina seu arquivamento a Presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 501 510 533 535 536 538 541 571 a 580 de 2019 da Comissão de Segurança Pública também o número 526 e 530 de 2019 da Comissão de Educação 539 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira 557 de 2019 da Comissão de Desenvolvimento Econômico 565 e 566 de 2019 da Comissão de Assuntos Municipais 581 e 582 da Comissão de Transporte 583 e 584 da Comissão de Defesa do Consumidor 585 da Comissão da Pessoa com Deficiência 597 a 604 de 2019 da Comissão de Cultura Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia pelo Bloco São Minas Gerais o efetivo é o Gustavo Mitre o suplente é o Fábio Avelar pelo Bloco Liberdade e Progresso o efetivo é o Professor Irineu o suplente é Cássio Soares pelo Bloco Minas Tem História o efetivo é Mauro Tramonte o suplente é Charles Santos e também o efetivo é o professor Cleito o suplente Rosângela Reis pelo Bloco Democracia e Luta o efetivo é Elismar Guimarães e o suplente Elismar Prado o efetivo Elismar Prado é o suplente ciente designio as comissões as comissões permanentes comunico apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de defesa do consumidor reunião ordinária de 27 de 3 de 2019 comissão de prevenção e combate às drogas reunião extraordinária de 28 de 3 de 2019 ciente publique-se requerimento sujeito a despacho ao presidente o requerimento ordinário número 306 de 2019 deputado Douglas Melio solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a empresa GELAC pelos 25 anos de sua fundação a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 11º do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 333 de 2019 deputado Luiz Gomes solicitando a retirada e tramitação do projeto de lei número 1104 de 2015 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 335 de 2019 deputado Bruno Engler solicitando a retirada e tramitação do projeto de lei número 553 de 2019 que se encontra anexado ao projeto de lei número 4803 de 2019 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 334 de 2019 deputado Alencar da Silveira solicitando o desequivamento do projeto de lei número 922 2015 requerimento também ordinário número 338 de 2019 deputada Beatriz Ferqueira solicitando o desequivamento do projeto de lei número 2428 de 2011 e o requerimento ordinário número 339 de 2019 deputado do presidente tribunal de contas contido no ofício número 6 de 2019 solicitando o desequivamento do projeto de lei complementar número 80 de 2018 presidente defende o desequivamento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do regimento interno agora pela ordem deputada deputada Beatriz Ferqueira presidente boa tarde queria pela ordem trazer três questões primeiro é cumprimentar os vigilantes que estão em acampamento do lado externo da assembleia legislativa na justa luta para que a secretaria de estado de educação e o governo de estado revejam o encerramento do contrato com os vigilantes que atendiam 191 escolas além de 10 superintendências regionais de ensino nós já realizamos audiência pública na comissão de educação e reitero aquilo debatido na comissão para que o governo reveja esse posicionamento os vigilantes atuam em escolas que não foram escolhidas por acaso mas que estão em situação de vulnerabilidade social segundo presidente eu quero convidá-lo e a todos os colegas que estão no plenário amanhã nós faremos quarta-feira nós faremos uma audiência pública pela comissão de educação que irá discutir a situação da FAPEMIG e a ausência dos repasses constitucionalmente definidos o que vem comprometendo de forma estrutural a continuidade das pesquisas em relação ao nosso estado não é verdade que as bolsas são definidas por viés ideológico como recentemente o governo do estado afirmou e participar da audiência pública nessa quarta-feira será uma forma de nós compreendermos a importância da FAPEMIG para o estado de Minas Gerais a sua atuação estratégica e a importância da Assembleia Legislativa fortalecê-la protegê-la enquanto uma fundação de amparo à pesquisa no estado de Minas Gerais nós contaremos com reitores nós contaremos com a SBPC nós contaremos com muita gente que elabora que produz pesquisa e ensino no nosso país então quero deixar esse convite em reunião extraordinária da comissão de educação nessa quarta-feira às 16h30 onde nós teremos audiência pública para debater a situação da FAPEMIG por fim presidente eu quero informar que eu vou remeter à mesa diretora a nota publicada pela coordenação do ato que aconteceu no último domingo eu estava no ato outros parlamentares estavam no ato e todos aqueles que não não celebram a tortura não celebram que fios de choques sejam introduzidos na vagina das mulheres sejam colocados no pênis de homens que não celebram que os filhos vejam os seus pais sendo torturados que não celebrem a tortura de crianças que não celebram a ruptura democrática que não celebram o desaparecimento de mais de 400 pessoas dessas mais de 200 permanecem desaparecidas sem que seus familiares pudessem velar enterrar seus mortos aqueles que não celebram que o agente do estado tem autorização para torturar sequestrar e assassinar todos esses estavam na praça da liberdade no último domingo num protesto que aconteceu em todo o país com uma fala muito simples ditadura nunca mais e rememoramos a história e a vida de pessoas como as o anjo que perdeu o seu filho torturado que passou com um carro o carro estava num aeroporto e o seu filho estava com a boca presa ao cano de descarga do carro pessoas como o jornalista Vladimir Exorg que saiu de casa livremente para prestar um depoimento e foi assassinado sob tortura e espancamento e pessoas como Rubens Paiva que era um parlamentar que dedicava sua vida ao parlamento saiu de casa e não retornou pelas torturas que sofreu então nós temos o direito a celebrar a memória a fazer a transição de justiça que todos os países que viveram ditaduras militares ou ditaduras civil-militares já prestaram contas com o seu passado o Brasil é um dos poucos que ainda não prestou contas corretamente com esse passado então pelo direito a memória pelo direito a verdade pelo direito a justiça nós e outros milhares saímos às ruas no último domingo para protestar contra essa ideia de que o Brasil teria o direito de celebrar uma ditadura civil-militar a gente não celebra a tortura a gente não celebra a ruptura democrática a gente não celebra o autoritarismo e eu quero lembrar presidente para finalizar que a última ditadura que nós tivemos o parlamento também foi atacado parlamentares foram sequestrados foram torturados ficaram exilados e em vários momentos nosso parlamento fechou então eu vou encaminhar as devidos esclarecimentos à mesa diretora do ato pacífico e belíssimo que nós defensores da democracia fizemos o último 31 de março em memória de todos que morreram durante a ditadura militar muito obrigado obrigado deputada Beatriz Serqueira pela palavra deputado Mauro Tramonte pois vossa excelência deputado Sandro obrigado senhor presidente colegas deputados eu gostaria de trazer aqui eu estava lendo o jornal o tempo hoje e eu fiquei muito preocupado preocupado demais inclusive a nossa deputada da comissão de educação já estará fazendo essa audiência pública senhor presidente eu fico estupefado quando eu vejo que centro que atende vítimas de violência doméstica está em risco governo de Minas Gerais pode desativar os serviços prestados pelo centro Risoleta Neves atendimento vinculado a secretaria de estado de trabalho em desenvolvimento social que atende mulheres vítimas de violência doméstica todos sabem caros colegas deputados deputadas que a violência doméstica no Brasil e em Minas Gerais cresce assustadoramente a cada dia mulheres são mortas espancadas perseguidas por namorados ex-namorados ex-maridos companheiros enfim todos os dias quem lê quem acompanha a imprensa sabe desse grande problema que é a violência doméstica e esse centro aqui o CEDESI ele tem dentre outras atividades acolher essas mulheres fazer com que elas recebem apoio psicológico que estão passando porque só a mulher que já apanhou de covarde de marido covarde de ex-marido covarde de ex-namorado covarde sabe o que é passar uma pressão psicológica e física dentro de casa de não poder nem sair na rua de colocar uma roupa de trabalhar de estudar e muitas vezes ficam acuadas porque dependem do marido para pagar a conta de água de luz depende do marido colocar aí comida em casa então eu fico estupefado quando eu vejo um negócio desse e pior vem aqui que o estado pode fazer parcerias com as prefeituras ora para fazer esse tipo de trabalho se o governo não está nem pagando direito às prefeituras como é que vai fazer parceria com as prefeituras para que atenda essas mulheres vítimas de violência aí doméstica outro absurdo vamos abrir aqui outra página corte de verba afeta pesquisa sobre zika vírus e febre amarela aqui somente na fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz em Minas ao menos quatro estudos que tinham o objetivo de decifrar essas enfermidades foram engavetados por tempo indeterminado em função do corte de verbas anunciado em fevereiro pela fundação Ampara pesquisa do estado de Minas Gerais Segundo a Secretaria Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Minas os cortes atingem instituição de todo o estado e o estado inviabilizarão desculpe andamento de ao menos mil cento e vinte e seis projetos aprovados no ano passado em várias áreas do conhecimento que deixariam de receber quarenta e quatro milhões de reais apesar da Fiocruz Minas o corte de recursos da fundação afetou diretamente sessenta e seis projetos de pesquisa então não estou entendendo o que está acontecendo com esse estado nós estamos cortando pesquisa que tem que investir cada vez mais nós estamos cortando apoio a pessoas aí que precisam e merecem aí ser atendidas nós estamos cortando o AI o Barro Preto vai fechar o AI da Barro Preto o Barro Preto que atende milhares de pessoas que vão tirar carteira de identidade que vão tirar carteira de trabalho que vão resolver seus problemas vai fechar vai fechar o Barro Preto do AI segundo as informações fecha aparece essa semana ou no máximo a semana que vem vão remanejar todos os funcionários porque vocês são concursados as pessoas vão para onde resolver seus problemas vai lotar para essa sete que já está esgotado de pessoas lá que não tem mais como eu não estou entendendo o que o governo do estado quer fazer nós temos que ficar atento porque essa assembleia tem a obrigação de defender o cidadão tem que a obrigação de defender as instituições do estado de Minas Gerais senão vai parar tudo e vai acabar isso por mim não acaba vamos nessa luta porque realmente nós estamos só vendo coisa que não vai para frente lamentável sem contar diálogo também para falar com com o secretário você tem que marcar dia a hora passar o e-mail e dizer quem foi quem que vai qual que é o motivo porque para ser convidado também através de e-mail nunca vi isso na minha vida você ficar dois dias sem ver e-mail perdi a convocação perdi o convite então é lamentável o relacionamento que o governo estadual está tendo com a nossa assembleia não sei se são com todos a maioria eu sei que é obrigado senhor presidente a palavra coronel Sander deputado coronel Sander senhor presidente eu fico estarrecido a ouvir algumas coisas aqui nesse plenário então quem não celebra a suposta ditadura quem não celebra a tortura quem não celebra a falta de liberdade pode vir e tentar assassinar a minha família quem condena a suposta ditadura aqui no Brasil em que morreram 434 terroristas não dá uma linha não fala uma palavra contra a ditadura de Nicolás Maduro que está matando o venezuelano lá todo dia não fala uma palavra contra a ditadura de Stalin na União Soviética que matou milhões não fala um ar sobre a ditadura norte-coreana que massacra e oprime um povo todos os dias e muitos morrem de fome esses são os pacifistas que defendem a liberdade e que dizem que ditadura nunca mais eu sou testemunha ocular do movimento pacífico que relataram aqui que foi feito se aquilo é pacifismo então eu estou enganado nos meus conceitos onde um bando de calhordas de criminosos travestidos de manifestantes acuaram a minha e a minha família nos empurrando para entrar num condomínio com agressões verbais empurrões ameaças ofensas esse é o pacifismo pregado pela esquerda são esses que vão à rua dizer não ditadura nunca mais e atacam uma família que não lhes fez nada eu fico assim indignado como alguém pode defender isso ter a cara de pau de vir aqui falar que o movimento foi pacífico tem imagens isso é doença presidente só pode porque não tem lógica quem tem um mínimo de inteligência o mínimo contra fatos não há argumento ou são cegos ou fingem-se de cegos ou estão num torpor de zumbi porque realmente se observar aquelas imagens lá do vídeo eles tentando pegar e agredir minha família quem assistiu o walking dead aí deve ter visto é o walking dead e não foge muito não aquela turma não tem cérebro os zumbis da série não tem cérebro também não eles são violentos eles são bandidos não são manifestantes são criminosos e isso não foi dito aqui o que eu esperava o mínimo em que a maioria dos deputados aqui se solidarizaram com a minha família porque o que aconteceu comigo foi real não foi inventado isso não impede que o deputado que seja de esquerda pelo menos falar coronel Sandro lamento que aquilo tenha acontecido com a sua família nem isso e fica vangloriando e elogiando ditadura de Nicolás Maduro ditadura de Cuba do castrismo e veio aqui com a disfarçatez nessa casa de falar que fez um movimento pacífico desconhecendo o que aconteceu renegando as imagens que estão circulando pelo Brasil foi a minha família que foi atacada a minha família um outro assunto que foi falado aqui professor presidente eu vou estar lá na reunião amanhã da comissão de educação para tratar das questões da FAPEMIG mas só para dizer uma coisa as bolsas são escolhidas por critério ideológico sim eu sou testemunha disso eu já fui diretor executivo de uma universidade eu sei o que que acontece meu filho já foi preterido numa escolha de bolsa porque ele é de direita então não vem que essa conversinha aqui de que bolsa é escolhida pelo critério até que mentira porque o critério ideológico sim ele é subjetivo e os professores universitários na sua maioria de esquerda fazem isso sim eu vou estar lá amanhã para dar o meu testemunho eu posso não ter outras provas o meu testemunho eu dou eu quero agradecer a vossa excelência muito obrigado pela oportunidade de falar com a palavra deputado Bruno Engler presidente hoje dia 2 de abril há 55 anos o parlamento o congresso nacional de maneira grandiosa declarou vaga a presidência da república declarou vaga a presidência da república porque o então presidente João Goulart de maneira covarde deixou a sede de governo esse presidente que não era um homem democrático como se prega mas era alguém que incentivava greves para pressionar o congresso nacional que já havia citado na central do Brasil o desejo de fechar o congresso nacional e que tinha ligações fortíssimas com grupos armados que queriam a guerra civil nesse Brasil para implantar uma ditadura do proletariado e o congresso nacional cumprindo o seu papel de poder legislativo como nós aqui temos depois o então presidente da república levando a presidência o presidente da câmara Pascoal Ranieri Masili que presidiu o Brasil por 13 dias até que o congresso nacional elegeu Humberto de Alencar Castelo Branco presidente da república com votos de Ulisses Guimarães e Juscelino Kubitschek então celebro sim o poder legislativo e o ato do congresso nacional que impediu que esse país aí sim vivesse uma ditadura como nós observamos em Cuba e como nós observamos em diversos países onde ditaduras socialistas foram implantadas no século XX nós não seremos calados por expor uma opinião e é lamentável que parlamentares venham aqui nessa casa justificar agressão a colegas e dizer que xingar cuspir agredir quebrar o pé como quebraram o pé da assessora do coronel Sandro é uma manifestação pacífica com a palavra deputado charles senhor presidente eu gostaria de fazer dois registros o primeiro é o encaminhamento de um requerimento nós apresentamos aqui na casa em favor da secretaria de turismo eu gostaria de fazer a leitura dele de forma bem objetiva o deputado que este subscreve requer nos termos do artigo 103 é do regimento interno seja formulada manifestação de repúdio ao governador pela possível incorporação da pasta de turismo pela secretaria de cultura em anexo segue os repúdios da federação dos circuitos turísticos do estado de minas gerais das associações dos municípios de circuitos turísticos e das prefeituras perfazendo aproximadamente 400 ofícios requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a secretaria de governo na cidade administrativa e que fique claro senhor presidente que o que pleiteamos não são cargos ou benesses pessoais do executivo mas pleiteamos sim o respeito para as instituições que são geradoras de receita do estado reafirmo aqui que o turismo deve ser visto como novo minério de minas gerais o segundo registro eu queria consignar aqui a visita que nós fizemos sexta-feira na última sexta-feira a escola de saúde pública onde fomos recebidos pela diretora Lenira Lenira Maia e lá na escola de saúde tomamos o conhecimento que em parceria com o consens conselho de secretarias municipais de estado de Minas Gerais de saúde de Minas Gerais cujo presidente é o secretário de saúde de Itaiobeiras Eduardo Luiz da Silva em comemoração aos dez anos do projeto apoiador regional que é referência nacional e apoia a gestão municipal eles estão conduzindo uma oficina de produção de textos com relatos de experiências exitosas nos municípios mineiros que virará livro então eu quero fazer esse registro aqui em nome da escola de saúde pública e dizer estimar sucesso a esse projeto muito obrigado senhor presidente palavra para o deputado doutor Wilson senhor presidente eu gostaria aqui só de fazer um registro com todo respeito às discussões de 60 anos atrás mas eu gostaria aqui que vossa excelência nos ajudasse para nós discutirmos uma portaria que foi recentemente implantada em Minas Gerais a portaria que regulamenta o atendimento da oncologia no estado de Minas Gerais que foi essa portaria foi deliberada agora em 5 de dezembro de 2018 e eu como oncologista há 18 anos trabalhando no sistema único de saúde em Minas Gerais reconheço que a portaria tem inúmeras incoerências até mesmo para poder trazer hoje um atendimento de qualidade a todos os pacientes oncológicos e principalmente para tornar efetiva a lei que obriga que o estado garanta o início do tratamento dos pacientes com câncer em até 60 dias e que eu tenho absoluta convicção que de cada 10 pacientes que hoje descobrem que está com câncer 8 deles não conseguem esse tratamento com menos de 100 dias iniciar o tratamento então é o momento aqui de a gente fazer uma discussão até que ponto essas deliberações da Secretaria Estadual de Saúde do Ministério da Saúde está colocando em dia a efetividade dessa lei e uma outra lei nossa também aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que garante o paciente acesso aos métodos diagnósticos do câncer em até 30 dias que também é uma lei aprovada mas que eu tenho absoluta convicção que inúmeros pacientes passam por meses talvez até anos aguardando uma biópsia para confirmar ou não a sua doença então eu acho que são assuntos extremamente atuais relevantes e que pode aí trazer a garantia possibilitar a cura de milhares de pessoas no nosso estado então eu gostaria que Vossa Excelência junto com a mesa diretora aprovasse um requerimento garantindo aqui uma audiência pública para que a gente torne efetivamente essa lei e garantir acesso ao tratamento e ao diagnóstico dos pacientes em Minas Gerais muito obrigado muito importante presidente eu pediria a palavra também para fazer um comunicado aliás dois comunicados deputado Carlos Pimenta primeiro deles eu queria aproveitando aqui ao meu lado a presença do coronel Sandro que é membro titulado da comissão de educação mas antes de reportar a ele um problema sério eu quero também coronel Sandro trazer a minha total e restrita solidariedade a Vossa Excelência e a sua família eu acho que não há lugar no nosso estado na nossa pátria para esse essas exposições de ódio como a gente tem visto por aí obviamente o que aconteceu eu tenho certeza absoluta de que foi fruto mesmo de um bando de pessoas sem razão desequilibradas e chegando ao ponto de agir como marginais atacar a Vossa Excelência e a sua família Vossa Excelência cumpre um papel muito importante aqui no parlamento Vossa Excelência além de ser um deputado preparado um deputado que traz verdadeiros problemas Vossa Excelência tem suas convicções muitas delas eu eu comungo com Vossa Excelência e eu tenho certeza de que espero que esse fato seja realmente apurado recebo então nossa solidariedade o nosso apoio em todas as ações que o senhor tomar para passar limpo esse triste episódio que trouxe tanta coisa ruim para Minas Gerais e principalmente para esse parlamento mas eu queria dizer a Vossa Excelência que nós ouvimos hoje na rádio Itatiaia uma reportagem dizendo que o governo do estado estaria suspendendo todos os programas de escola de tempo integral em Minas Gerais isso aí não sei se é verdade eu também não estou duvidando da rádio Itatiaia que é um dos maiores veículos de comunicação que nós temos mas é bom apurar isso nós temos mais de 800 escolas que hoje tem os turnos em tempo integral a pessoa avalia o estudante além de ter uma boa alimentação de poder fazer os seus afazeres escolares tem a prática do esporte seria um retrocesso muito grande eu sei que amanhã tem comissão de educação e eu pediria a Vossa Excelência que pudesse checar essa informação não sei se é verdadeira eu escutei da rádio Itatiaia provavelmente tem um fundo de verdade muito grande para que a gente possa ter uma noção do que estão fazendo não é possível o governo o atual governo ele precisa entender que a educação tem que ser prioridade passar por cima de qualquer discurso e a escola em tempo integral foi uma conquista muito grande desde 2015 que ela foi implantada aqui em Minas Gerais a segunda comunicação presidente nós estamos aí protocolamos um requerimento um ofício que será encaminhado à mesa diretora criando um grupo de apoio antigamente a gente chamava de frente parlamentar mas parece que foi abolido foram abolidas as frentes parlamentares mas a ideia é essa criar uma frente parlamentar pela manutenção e pela preservação do DENOX é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca eu recebi ofício de todas as assembleias legislativas do Nordeste Brasileiro porque o DENOX trata do Nordeste Brasileiro do semiárido de Minas Gerais e do semiárido do Espírito Santo o Norte do Espírito Santo e presta um grande trabalho perfuração de poços artesianos projetos de piscicultura projetos de apoio aos produtores projetos que visam a recuperação dos pequenos rios dos córregos o DENOX tem um know-how impressionante na construção de grandes barramentos de grandes barragens também de pequenas barragens e lá e o DENOX de Minas Gerais localiza-se no Norte de Minas há muito tempo ele vem sofrendo um processo de esvaziamento e agora com essa notícia com essa informação de que ele poderá ser extinto isso aí vai trazer um prejuízo incalculável incalculável para Minas Gerais incalculável para o Estado Nordestino e após eu tenho aqui a assinatura de vários parlamentares está aberto para quem quiser assinar nós vamos promover aqui em Minas Gerais um debate com todas as assembleias legislativas do Nordeste brasileiro eles virão a Belo Horizonte nós vamos nos reunir vamos promover um grande encontro e elaborar um documento que será encaminhado aos parlamentares federais aos senadores de Minas e de todos os Estados nordestinos e nós vamos fazer uma pressão para que o DENOX pelo contrário em vez de ser esvaziado e extinto que ele possa ser mantido e possa ser fortalecido então esse documento foi protocolado hoje e a partir deste momento nós já iniciamos esse processo de revigoramento do DENOX da manutenção do DENOX para que um órgão tão importante tão caro para nós Norte Mineiros muito obrigado muito bem com a palavra deputado Cleitinho senhor presidente boa tarde serei breve só para convocar todo o Norte de Minas prefeitos vereadores para a audiência pública que vai acontecer agora dia 4 quinta-feira às 14h30 para a gente tratar sobre a questão da BR-135 com essa tarifa de R$ 7,20 e que me chama atenção a eco porque a maioria dessas concessionárias que vem para Minas Gerais eles querem que a população que pague que vai fazer o investimento quem tinha que fazer o investimento primeiro era a eco para depois cobrar quer dizer ela está cobrando antes e com a tarifa de R$ 7,20 então essa casa não pode se calar ela tem que trazer aqui a planilha de custos para a gente ver que valor é esse R$ 7,20 no Norte de Minas que isso é uma covardia uma palhaçada sabe eu acho que o governador secretário tem que entrar nessa briga aqui porque não pode é um tapa na cara do povo mineiro do Norte de Minas então essa audiência pública que é para tratar sobre isso eu acho que todos os deputados deveriam sensibilizar para essa causa que está aqui na audiência pública quinta-feira dia 4 às 14h30 para a gente tratar sobre essa questão e colocar a eco na parede sabe por quê? porque chega de palhaçada a população não tem que pagar esse investimento não ela tem que investir para depois a população pegar e pagar porque é o seguinte a gente está aqui questionando que tem que duplicar mesmo a gente tem que trazer infraestrutura para as estradas mas uma situação dessa e R$ 7,20 isso é covardia então essa casa não pode ficar lá não quero deixar aqui minha solidariedade também para o nosso amigo o deputado coronel santo que eu tenho maior respeito por ele viu coronel tem meu respeito e para finalizar sobre os secretários tem muitos deputados aqui questionando que os secretários não atendem e deveriam atender mas eu estou achando sabe o que aconteceu deputado a gente aprovou a PEC aqui no início do ano aqui eles estão achando que eles tem que vir aqui só daqui a 4 meses e dar satisfação para a gente por isso que eles não querem atender a gente então eu queria dar um recado para os secretários se vocês não atender os deputados as demandas do deputado vocês não vão ter nem o que falar aqui daqui a 4 meses que é os deputados que levam as demandas para vocês aí se vocês atender os deputados e atender e corresponder e fazer o que tem que fazer eu tenho certeza que vocês vão ter trabalho para mostrar aqui sem atender a gente vocês não vão ter trabalho para mostrar não então a questão do projeto que a gente que foi até o presidente a PEC colocou aqui é para trazer a transparência vocês vão ter que vir aqui em 4 meses mas não custa nada vocês atenderem os deputados é até bom para vocês atender vocês vão ter trabalho para mostrar muito obrigado seu presidente não tendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os senhores deputados para a ordinária de amanhã dia 3 às 14 horas com a ordem de dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde a todos encerrada neste momento a reunião e a reunião